Chagas, no próximo dia 26, aqui no Marco Zero, vai acontecer a 35ª edição do Mac Dia Feliz. Um evento bastante conhecido, daquela empresa do McDonald's, que é uma grande empresa de fast food, que por trás também tem o seu lado solidário, trazendo essa campanha nacional. Em Sorriso acontece desde 2018. E para dar mais detalhes sobre essa campanha, vou conversar com a Paula Biazin, que é embaixadora da campanha aqui em Sorriso. Paula, conta um pouquinho mais para nós. O que é o Mac Dia Feliz? Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer por esta oportunidade de nós estarmos aqui falando da campanha, que é algo extremamente importante para as crianças que estão em tratamento de câncer. A CCMT é a Associação de Amigos da Criança com Câncer, que fica em Cuiabá, a nossa casa fica em Cuiabá. Hoje, infelizmente, nós temos 23 crianças em tratamento lá, de sorriso, só de sorriso. Então, por isso que nós sempre estamos aí, fazendo campanha, pedindo doação. E o McDonald's faz essa ação com a gente, ele faz a doação dos lanches para a gente vender e arrecadar tudo que a gente puder para a instituição. Então, no dia 26 agora, de agosto, nós estaremos aqui no Marco Zero, entregando os lanches. Por que, gente, que eu estou falando entregando? Porque no dia nós não vamos vender. Então, você precisa adquirir os seus lanches antes, tá? Paula explica ainda que a venda dos lanches esse ano é essencial para auxiliar na ampliação da Associação de Amigos da Criança com Câncer, que atende pacientes de sorriso e de todo o estado. Nós estamos com uma construção nova, né? Hoje a instituição, ela tem telemarte, nós temos biblioteca, nós temos cozinha. As crianças, elas ficam lá na instituição, não sozinhas, elas ficam com a família toda, porque precisa do apoio. Então, nós temos psicóloga, tem um suporte muito grande para atender a criança e a família que está em tratamento. Então, é um quarto, né? Uma casa que atende e a instituição já se tornou pequena. Então, estamos ampliando, precisando de muita verba. Todo mundo sabe o quanto gasta, né? Para você construir algo. E essa nova instituição, ela vai ter o que há de mais moderno para o tratamento de câncer. E nós atendemos crianças, não só de sorriso, do Mato Grosso todo. Nós contamos muito com cada um de vocês. Pensem que ninguém gostaria de estar em nenhuma situação dessa, nem um ente querido, ninguém, né? Então, se coloque sempre no lugar do próximo, que toda ajuda é de extrema importância para nós. Os lanches são vendidos por um valor promocional. Cada unidade custa R$ 18,00. E a Paula dá até uma dica para quem pretende adquirir em maior quantidade. R$ 18,00, os lanches vêm de Cuiabá, nós teremos os freezers aqui disponibilizando. E uma dica legal é que assim, você fala, ah, eu vou comprar, porque aqui nós não temos McDonald's, né? Só em Cuiabá. Então, para você, de repente, ter outra oportunidade de comer, já tive pessoas que falaram assim para mim, Paula, eu comprei 10 unidades e congelei. Então, é uma dica super legal aí, né? Você vai nos ajudar mais, comprando mais. E você vai poder comer a hora que você quiser. Então, você pode comprar mais unidades e congelar, que você vai estar fazendo uma ótima ação. Os ingressos estão disponíveis em seis empresas parceiras e nas redes sociais, como explica o empresário Acácio Ambrosini. Boa tarde, Chagas, um forte abraço. Mais um ano, um MEC Dia Feliz participando na vida dos sorrisenses. Agradecer a Paula Biazinha, nossa embaixadora do MEC Dia Feliz. E os pontos de vendas desse ano são na Câmara Municipal de Sorrisos, que você tem à disposição, na Marmão Real, na Papelaria Confiança, no Mercado Real, na loja da Paula Biazinha, no Shopping. Pelo telefone 99985-6932, que é o meu. Pelas redes sociais, só chamar pelo direct. Temos também na loja Avatin, que agradeço muito aí a participação. E também com a Suzana do Rotary Club, nossa parceira que aderiu a esse movimento. E na Wizard, então esses são os pontos de venda, mas aí fica também o contato nosso, peço que vocês entrem em contato, para adquirir o seu MEC, MEC Dia Feliz e ajudar a ACC. Pessoal, ainda temos vagas para quem quiser fazer a doação. Há 50 garrafinhas, que é no mínimo 50 garrafinhas, vai o logo da sua empresa, o logo da ACC. E aí essas garrafinhas, elas ficam para a sua empresa. Então você faz a doação, no mínimo de 50, fica o investimento de R$ 2.500, mas as garrafas são suas, você pode estar doando para os seus clientes. Então, estamos a qualquer disposição, um forte abraço. Obrigado, Chagas, mais uma vez. Michael, sei pela disponibilidade e está aí ajudando essas ações solidárias. Obrigado.